O centro aqui, para nós, vai ser muito bom mesmo, para nós, cadeirantes, pessoas com deficiência, não só para o deficiente, também para as pessoas idosas que vão fazer fisioterapia. Estamos entregando, junto com o governo do estado, a sociedade sergipana, o centro especializado de reabilitação, onde pessoas com deficiência de todo o estado de Sergipe serão reguladas para ter um atendimento especializado. A Universidade Federal de Sergipe não poderia estar ausente desse momento, nem ausente da concepção do funcionamento desse equipamento. Dentro das atividades, já iniciaremos com disciplinas práticas dos currículos da universidade e os estágios previsionados, se chamar de práticas previsionadas. Então, os alunos vão entrar no equipamento para promover esse atendimento aos quatro tipos de deficiência dos pacientes, das pessoas com deficiência, de todo o estado de Sergipe. Esse é um centro que vai atender as quatro modalidades, física, auditiva, visual, intelectual e TEA. E é um centro que, dentro dessas especialidades, nós teremos oferta de diagnóstico e reabilitação. É uma área que é muito carente no estado de Sergipe, inclusive em todo o Nordeste. E o Sergipe vai abrir a possibilidade do fortalecimento de programas de pós-graduação, de novos programas que podem surgir a partir de pesquisas que vão ser desenvolvidas aqui no ambiente, da formação qualificada de profissionais em nível de graduação e pós-graduação e, principalmente, no desenvolvimento de pesquisas que transitam na fronteira do conhecimento humano na área de reabilitação. E aí